O Minha Casa Minha Vida é um projeto que desde 2009 possibilitou a realização do sonho da casa própria para milhões de brasileiros. O projeto chegou ao bairro da banqueta e a expectativa é de que a entrega das unidades aconteça em breve. O programa já está bem adiantado, a previsão do término das obras é para agosto ainda desse ano. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania ainda está no processo de cadastramento das famílias na cidade. Para estar falando com as famílias da nossa cidade, para que elas possam comparecer aqui ao lado do Teatro Municipal, onde funcionava a sede da Secretaria de Habitação, é onde nós estamos fazendo esse cadastramento, coletando toda a documentação necessária. Para se cadastrar, a família precisa atender alguns desses critérios. Ter renda familiar de no máximo R$ 1.800,00, residir em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas, famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar ou da qual façam parte pessoas com deficiência, precisa também estar há pelo menos cinco anos na cidade e não ter sido contemplada por nenhum programa habitacional. E famílias que possuam idosos ou pessoas vindas de serviços de acolhimento, comprovadamente com vulnerabilidade social, também podem se cadastrar. Já a documentação é a seguinte. Documento de identidade, CPF, certidão de casamento ou nascimento, comprovante de residência, atualizado e a declaração do posto de saúde ou CRAS de que mora há mais de cinco anos no município de Angra dos Reis. Legenda Adriana Zanotto